É o arroz da santa. O Vanderpolo falou que parece que tem gelo na água. O Vanderpolo já passa, passa, morre, morre, passa. E aí, a naiva vai entrar ou não vai entrar? Não vai, já entrou 50%. Vamos lá. Tudo de camping tá nessa bolsinha aqui. Então, uma lona pra forrar o chão. Sempre bom. Nossa toalhinha de mesa. Aqui os isolantes infláveis. O liner, que a Nays sente mais frio que eu. Aqui tá o fogareirozinho com o propano. Canequinhas, nossos travesseiros. Aqui os sacos de dormir. As estacas da barraca. A barraca. Uma faca, churrasqueira, varal e lanterninha. E olha que legal. Chegando em Alto Paraíso de Goiás. Estamos de carona com os nossos amigos aqui. Tem exposição de carro velho. Carro velho não. Carro antigo. E acho que vai ter um showzinho. A gente vai procurar um lugar pra comer alguma coisa. Ai, ai. De bermuda. Posso tomar cerveja. Na hora impossível. Olha que dentro o bar é todo rock and roll também. Tem umas cachaçinhas aqui. Que eu ouvi dizer que pode chegar e servir. Tem um extraterrestre manobrista aqui também. Uma coleção. E olha só. Tem uma GS. 1200. Com baús da Outrax também. Muito legal o espaço. Mari, conta aqui o que aconteceu. Aconteceu o seguinte. A gente estava aqui no restaurante. Aí chegou um senhor aqui de moto. E falou assim, olha. Se vocês quiserem comer arroz de caeteiro, vai ali do lado. A gente está oferecendo pra vocês. Olha isso aqui. 0800. É o arroz da santa. Por isso que a dona que faz esse arroz aqui chama a santa. Por isso que é especial. Vamos ver. Olha isso aqui. Só na chapada, gente. A galera não está pra brincadeira. Olha, panceta, picanha. Como que é? Batata cozida. Não joga. Olá, dia começando aqui no camping Tachamama. Consegui descer a moto aqui perto das barracas. O pessoal do camping deixou. Sempre bom acampar com a motinha perto da barraca. Dá umas fotos legais. E também é conveniente, né? Tira as coisas, já monta rapidinho. Camping está animado. Hoje é sábado. E chegou a hora de fazer café da manhã. Vamos ver o que o pessoal está aprontando pra gente. E aí, Nath? O que você está fazendo aí? Olha o banquete. Olha só. E aqui embaixo tem com ele aqui, ó. Tem os ovinhos da maria aqui. Pãozinho. Chapa. Rinho morango. Granola lá da aldeia macaco. A granola da aldeia. Vamos lá. Primeiro dia na Chapada dos Veadeiros. E hoje a gente vai conhecer a cachoeira Alméssica. Na verdade eu já conheço. O grupo não conhece ainda. A gente está aqui no receptivo. R$70,00 para visitar três cachoeiras. Alméssica, Alméssica 2 e São Bento. E vamos que vamos. E hoje a gente está confortável de carro aqui. Aproveitando a carona dos nossos amigos. E a motinha já está pronta para a aventura. E olha que legal. Primeiro visito da cachoeira Alméssica. E a água vai caindo e distribuindo em vários níveis. E tem um poção lá embaixo para dar um pulo. Vamos ver se encoraja. A água deve estar gelada. Mas o sol está esquentando. Eu acho que vai rolar. Vai entrar no poço? Talvez. Vai entrar no poço? Vai. Vai entrar no poço? Vai também. Todo mundo vai entrar no poço. É o tour mais democrático da história. Facinho, né, Nay? Aham. Aham. É fácil, mas é que... É que é difícil. É que é difícil. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Cara, que lugar espetacular. Agora achamos uma entradinha aqui para dar um tibum. Mas o visual é impressionante. E para pensar que hoje é um domingo, até que está sob medida aqui. Tem gente, mas não está aquela multidão toda. Domingo de sol, apesar de ser inverno. Eu vou estragar a vista de vocês aqui. Tomar coragem e dar um mergulho. Vamos lá. O Vanderpool falou que parece que tem gelo na água. Eu acho que foi uma das cachoeiras mais geladas que eu já entrei. Mas cara, como é bonito. Muito bonito. Primeiro de três, hein? Vamos lá. E olha só quem entrou. A cachoeira mais gelada que eu entrei na minha vida. Nay, diga as suas últimas palavras. Só isso. Gente, está formigando tudo. Não estou em condição. O Vanderpool falou já, já, passa. Passa. Morre. Morre, passa. Ai, ainda tomei um chute de um peixe tom. Peixe tom. Ai, Deus. E aí, entrou ou não entrou? Entramos. E aí, entrou ou não entrou? Entrei. E você? Entre as opções. Aê, todo mundo entrou. Vamos para a próxima. E olha só, o Messer, que é os dois. O legal é que a gente chega por cima da cachoeira. A cachoeira está ali mais para frente. E a gente vem acompanhando esse riozinho aqui, forma esses poços. E a notícia boa é que a água aqui deve ser mais quentinha, porque é mais raso, né? Espero que sim. A Nath está descongelando. Muito legal, hein? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá, preparados para a videocassetada? Nem grinta. Porque aí é pifes. Acabou o canal. E aí, a nave vai entrar ou não vai entrar? Não vai, não vai. Já entrou 50%. Nem esperou de me ligar a câmera, rapaz. Olha lá, tá vendo? Eu não vou mais animar, eu vanda também. Claro que você quer fazer. Exatamente. Olha lá. Olha lá. E a gente quase desistiu da terceira parada, que é o Poço São Bento. Cara, é lindo lá embaixo. Água dourada. Um trecho raso, o pessoal fica ali, tomando sol, com as pernas dentro da água. Muito legal. Vamos descer lá. Um trecho raso, o pessoal fica ali, tomando sol, com as pernas dentro da água. E é isso aí, galera. Essa foi a visita à Fazenda São Bento, onde fica a Cachoeira Alméstegas e o Poço São Bento também. Aproveitando, né? Almoçamos. Olha, muito legal. Estrutura muito boa. R$70,00 para a entrada, acesso a todas as cachoeiras. Eu acredito que a maioria das cachoeiras aqui da Chapada também tem um valor para acessar. Com estrutura muito legal. Vale muito a pena. E é isso aí. A gente fica mais dois dias aqui na Chapada. Então vem bastante coisa pela frente. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. De volta ao caminho do Atchamama. A gente já está com a barraca desmontada, tudo equipado. E agora a gente dá um pulinho na cidade e vai para a nossa próxima hospedagem, que é o Taipa de Bilão. A gente já mostra para vocês. Eu só quero saber se deu certo o ovo. Ah, que legal. Tudo inteiro. Teremos ovos nos próximos dias. Bora conhecer a hospedagem. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Mais um dia aqui na Chapada dos Veadeiros. E hoje a gente deve visitar o Vale da Lua, que é uma formação rochosa muito, muito, muito diferente que tem aqui na Chapada dos Veadeiros. É muito famosa, vocês devem já ter visto. Mas se não viram, vem com a gente que a gente mostra. Vamos que vamos. E olha que legal. Essa estrada aqui, ela liga Alto Paraíso de Goiás a São Jorge, que já fica dentro da Chapada dos Veadeiros. E a gente vai percorrendo as formações rochosas aqui da Chapada, que são sempre muito bonitas da nossa estadia lá no Taipa de Bilão. Então a gente acorda da cama, a gente tem o visual dessa região aqui. Ela é bem orientada para esse lado. O sol nasce aqui do lado esquerdo. Bom, vamos lá. A gente deixa a principal aqui. E tem uma terrinha para chegar lá. Eu lembro de ter feito bastante isso daqui, porque a última vez que a gente veio para a Chapada, a gente ficou instalado num lugar chamado Aldeia da Lua. Que é do ladinho do Vale da Lua, que tinha que pegar essa estrada aqui. Inclusive tinha um brejo lá, que a gente chegava sempre à noite com os sapos coaxando. Aí eu comentei do Vale da Aldeia da Lua, o pessoal não sabia dizer, já faz cinco anos isso. Tomara que exista ainda. Um lugar bem gostoso, em memória afetiva. Primeiro Réveillon meu e Danai. A gente dormiu aqui, depois foi para Cavalcante, ficou no Quilombo Calunga. Depois passou em Goiás Velho, depois foi para a Chapada dos Guimarães. Foi a primeira vez que eu fui para lá. Primeira e única até hoje. Bom, vamos lá. Estrada boa, viu? Um pouquinho de pó. Alguma inclinação também, mas tudo muito tranquilo. Lembrando que a gente está no inverno, então a tendência é estar disponível. Eu acho que essa daqui é a lagoa. A lagoa dos sapos, olha aí. A noite é mal divertido. Acho que é um atrativo aqui. Podia ser um atrativo a Chapada. Eu acho que aqui a gente virava à esquerda. Mas não tenho certeza. É a nossa referência. Vamos que vamos. Tudo que desce tem que subir. Não é mesmo? Nossa, a Nai quase que desceu agora. A galera sai para pedalar ao meio-dia, uma da tarde. A gente também, né? Sai para ir na cachoeira uma da tarde. Olha o roto falando mal-vindido. Olha o roto falando mal-vindido. Mas pedalar lá é pior. Agora tem uma sombrinha. Tem mais pedalantes. Pedaleiros, pedaludos. Pedalucos. Olha o Tati Coz. A gente está aqui é lotado das principais atrações da Chapada. Mas depois é terça-feira, né? Então, podia estar até mais vazio. E olha só que legal, pessoal. Foram três quilômetros de terra. A estrada estava muito boa. E aí a trilhinha aqui até as pedras, o Vale da Lua, é bem susto. Acho que dá uns cinco minutos. Uns 500 metros no máximo. E bem descampado. Sinalizado também. Já indo para o lado errado para variar. O guia mais perdido que existe. E a gente já chega lá. Vamos que vamos. E olha só, quando você chega, parece que é só um monte de pedra, uma lajezona. Mas, eu vou mostrar para vocês. Aliás, eu não vou nem cortar. Eu vou mostrar direto o que vira isso daqui. Acho que aqui na frente já dá para ver. É alucinante. Cara, olha que lugar inacreditável. A água vem fazendo esses desenhos orgânicos nas pedras. E isso daqui tem uma extensão imensa. Então, tem vários poços, que nem esse aqui embaixo. Se bobear, a gente vai dar um tchubum. Essa é outra coisa legal. Dá para nadar em vários lugares. E é muito único. A Nais se enrolou para subir aqui. Ela deu toda essa volta. E ainda está perdida, olha lá. E aí? Comenta aqui embaixo. Ela consegue? Ela não consegue? Pera! Segunda pra quê? Quero ver o dia que você entrar, não puder. Galera, parece a primeira vez. Olha que sensacional esse lugar. Fazendo suspense, até porque... Está um pouquinho chato de descer. Mas olha... Que lugar maravilhoso. E olha só, chegou a hora da verdade. Sim. Vai, a de ontem estava mais gelada. Não estava, só alguém não teve a cachoeira. E não tinha tanto sol. Não está não. Você está com sono ou está com frio? Frio da sono. Sono da fome. Sono da fome. Fome da fome. Acredita e vai. Estou ligando. Aham, 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 aham. Uh! Pode ser vergonha e vou para. Então pula logo. Será que é muito? Eu tenho medo de pular e congelar lá embaixo e acontecer isso. Eu te busco. Eu faço um picolé de você, pronto? Prometo. Olha, sofre agora. Não posso mais limpar. Acabou. Foi o mergulho mais curto da história da humanidade. Mais ou menos 3 centímetros. E aí, sereia? Está quentinho. Como você quer? Está quentinho. Está muito quentinho. A lua? A lua quentinha. Como que é a menina exploradora? Ah, adora aventureira. Vai lá, adora aventureira. Cinco anos atrás, a gente veio aqui e a gente ia entrar naquela fenda ali. Que não tinha uma queda d'água assim, como tem agora, eu acho. Vamos ver como é que está. Desculpa. Neste lugar que não tem pessoas, você não deveria se enfiar. Talvez tinham. Talvez sim, né? Talvez sim, né? Nossa, vai empurrando. Ah! Como vai? Uh! Caraca. É forte mesmo. Desculpa que eu tremei tudo, gente. Que eu me atrapalhei aqui. É, o máximo que dá. Não vai. Eu quase me lasquei aqui com quatro pernas e com mão. Tá parrando na cabeça. Não. Ah, dá pra... Dá pra pregar na cabeça. Tchau! Perdeu! Pra voltar não sei nem fazer esforço. Caraca, lá é forte. É, cinco anos atrás a gente veio e estava de boa, né? Estava. Porque tem todo o cartãozinho aqui. O que é que é bom, né? Vem, né, que não deve chegar pra câmera lá. Ah, sem cortes hoje. Olha essa cena, que legal. Ah! Caraca, que lugar sensacional. E eu quase não vim. Porque tinham vários outros lugares que a gente não conhecia. Existem outras cachoeiras. Ah, pensei, pô, já fomos em três, quatro cachoeiras. Fomos no Vale da Lua. E olha, acertamente cheio, viu? Chegamos, dá um super vazio. Agora está chegando um ou outro, mas está super de boa. Tem vários postos. Que lugar maravilhoso, imperdível. Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A melhor experiência da Chapada dos Veadeiros, no meu entender, é o Vale da Lua. Que sensacional. Sem dúvida Cara, é diferente de tudo Não desmerecendo as cachoeiras que tem aqui Mas depois você vai em uma, duas, três É outra cachoeira, por mais bonito que seja E Vada Lua até cachoeira tem Só que fica dentro das pedras lá Sensacional Estamos encantados de novo E bora dar um rolezinho em São Jorge agora Que é o outro povoado aqui da Chapada Antes de voltar pra casa Vamos lá No final não rolou muito passe em São Jorge Terça-feira, tudo muito fechado ainda Algum comérciozinho só A gente fez uma comprinha aqui pra fazer uma guacamole Na pousada Ah é, é verdade Aqui em São Jorge a gente veio passar O nosso primeiro réveillon juntos E a nossa aliança que tá aqui embaixo da luva Foi comprada aqui cinco anos Que a gente usa É isso aí, cidadezinha aqui Que tem bastante história nossa pra contar Uma pena que agora tá tudo botando bloco no chão Era de terra, era mais roots Mas a gente fica com a memória do passado e tá bom Vamos que vamos E olha só a volta pro chalé Com essas formações rochosas maravilhosas da Chapada dos Veadeiros Vamos que vamos É, pessoal Vem uma baleia lá que eu não vejo Mas todo mundo bate o olho e fala que tem uma baleia Eu acho que a Nike ser simpática com o povo Porque não viu baleia nenhuma Não tem baleia Tá mais pra, sei lá Um cachorro Um sofá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, comenta aí embaixo Isso parece uma baleia Sim ou não Gente, que coisa louca Bom, vamos lá E a gente decidiu que vai ficar mais dois dias aqui na Chapada dos Veadeiros A gente mata dois coelhos com uma cadeirada só E era legal Agora a DJ para um pouquinho aqui Porque chega o momento do morro do sol No meio da natureza, longe de tudo E só na cadeira